Alô, aluno descomplica! Quanto tempo a gente não se vê, verdade? Mentira, não sei. Mas o objetivo dessa aula de hoje é falar sobre o quê? É falar sobre um tecido sem o qual você não estaria me vendo, não estaria me escutando, não estaria teclando no computador que está aí à sua frente, que é o tecido nervoso. Tecido que nos faz, por exemplo, diferente das plantas. Um tecido que é único e exclusivo, dois animais, que garante aos animais interagir com o meio ambiente, que garante aos animais controlar de forma direta, de forma rápida, as diversas partes do corpo. Todos vocês sabem que o tecido nervoso tem claramente um protagonista. E qual é o protagonista? Qual é o ator principal do nosso tecido, do nosso sistema nervoso? É o... Tcharam! Neurônio, né? É o neurônio. Essa célula estrelada, essa célula permanente, que pouco se divide e que é fundamental para o controle das diversas funções corpóreas. Como é que é a cara do neurônio? Quais são as suas principais partes? Você tem que saber. O neurônio, ele sempre capta o estímulo, capta o estímulo nesses cabelinhos, cabelinhos que são os dendritos. O estímulo é captado pelos dendritos. Depois de captado pelos dendritos, esse estímulo vem para essa região que abriga um núcleo da célula, região que é chamada corpo celular ou pericário. Corpo celular ou pericário abrigo núcleo. Do corpo celular sai um longo cabo de vassoura. Sai um longo cabo de vassoura para lá, sim, um longo cabo de vassoura. Que é o axônio, que na região do terminal do axônio ou telodendro, manda esse estímulo, quer seja para um outro neurônio, quer seja para um músculo, quer seja para uma glândula. Como o axônio, ele pode ser extremamente extenso, ele pode ser muito grande e por dentro dele passa um impulso, que é um impulso elétrico. Ora, por que você encosta num fio que leva um impulso elétrico e você não leva um choque? É porque esse fio, ele tem um isolante, né? Esse fio, ele está isolado, ele está isolado por borracha. No nosso neurônio é a mesma coisa. No nosso neurônio a gente tem um isolante, que é uma bainha cheia de lipídio, que é o principal isolante do nosso organismo. Um lipídio chamado esfingomielina, que forma a chamada bainha de mielina. Essa bainha de mielina é formada por células que se enrolam ao redor do axônio. Que quando é no sistema nervoso central, a célula que origina a bainha de mielina é o chamado oligodendrócito. E quando é no sistema nervoso periférico, a célula que forma a bainha de mielina é a chamada célula de Schwann. Então, quer seja o oligodendrócito, quer seja a célula de Schwann, a formação da bainha de mielina visa a ter uma ação isolante elétrica, evitando assim que a gente perca esse impulso nervoso, o que poderia acarretar na perda da mobilidade da musculatura, da coordenação motora, que de fato pode acontecer em algumas doenças em que ocorre essa desmielinização do neurônio. E entre os pontos em que há a bainha, há pequenos espaços, espaços chamados nódulos de Ranvier, que vocês vão ver, vão ser importantes também para que haja a propagação do impulso nervoso. Então, essa é a cara do neurônio, tá? É como a gente encontra a principal célula desse tecido. Agora, além do neurônio, também há outras células. Células que até um tempo atrás, elas eram tidas como réis figurantes do tecido nervoso ou do sistema nervoso central. Hoje não são mais figurantes, hoje elas já foram promovidas a coadjuvantes. Mas, de qualquer forma, só para citar um exemplo, aparentemente a gente ainda tem muito o que descobrir sobre elas, porque o cérebro do Einstein, do Einstein, grande físico, quando ele morreu, ele foi fatiado e foi mandado para várias universidades. E acreditem, o Einstein tinha menos neurônios do que uma pessoa normal na idade dele. Pô, mas como é que pode? Ele era genial. Como é que ele tinha menos neurônios? Não se sabe. Mas ele tinha significativamente a mais as chamadas células da glia, ou neuróglia, que são células que amparam os neurônios e garantem que os neurônios possam fazer mais conexões, mais sinapses uns com os outros. Então, aparentemente, essas células da glia, a neuróglia, ela é fundamental para a atividade do tecido nervoso, embora, sabe, talvez grande parte das suas funções ainda estejam desconhecidas. Quais são as principais células da neuróglia? São os astrócitos, astrócitos, que são responsáveis pela nutrição do neurônio, fornecimento de substâncias a ele. Além disso, os oligodendrócitos, acabamos de falar, que formam a bainha de melina no sistema nervoso central. E, por fim, a chamada micróglia. Micróglia, que são fagócitos, células fagocitárias, que são responsáveis pela defesa do neurônio e do nosso sistema nervoso. Então, neurônio e neuróglia são as principais células que formam o tecido nervoso, que formam o sistema nervoso. Bora entender agora como é que ocorre a propagação do impulso nervoso.